Música Bem-vindos ao Programa Nacional de Capacitação para Profissionais do Atendimento Preostalar do Ministério da Saúde. A Coordenação Geral de Urgência e Emergência, numa iniciativa inédita, estruturou o presente programa com base nos conteúdos propostos pela Portaria 2048. Conteúdos estes elaborados por profissionais experientes da área de urgência e emergência, ligados à docência e a instituições de grande credibilidade do ensino na área da saúde. A modalidade para estes cursos e atividades é de extensão universitária e, portanto, conta com a chancela de universidades. A abrangência é de caráter nacional, uma vez que temos unidade do SAMU 192, pronto-atendimentos e pronto-socorros distribuídos em todo o país. Para tanto, utilizaremos recursos tecnológicos como transmissão via satélite, internet na modalidade de videocast, mídias gravadas em DVD e CD-ROM. A Portaria 2048 determina a habilitação e capacitação dos serviços de atendimento a emergências clínicas, cirúrgicas, traumáticas, ginecobestétricas, pediátricas e psiquiátricas. O programa é uma iniciativa de democratização do acesso ao conhecimento e à informação, através de um conjunto de mídias que atingem com eficiência 100% do território brasileiro. Para tanto, contaremos com os mais modernos recursos de teleeducação e comunicação na saúde, como aulas via internet, acesso em videocast, que permite o download em alta resolução dos materiais, além de permitir a realização de atividades em grupo, diferentemente das aulas tradicionais na web, além de material específicos em DVDs e CD-ROM para garantir uma formação mais abrangente. Contaremos adicionalmente com recursos como transmissão via satélite, onde for necessário. Nenhuma tecnologia sozinha consegue atingir o máximo de eficiência, portanto, utilizaremos um conjunto delas, aproveitando o que cada uma oferece de melhor, pelo menor custo total. As atividades são no formato semipresencial. Isso significa que o programa conta com um ambiente virtual de aprendizagem para apoio a todas as atividades propostas. Por exemplo, o médico Cloer Alves, do SAMU Metropolitano do Rio Grande do Sul, recebe seu login e senha para acessar, via internet, este ambiente virtual de aprendizagem, onde ele terá contato com todos os conteúdos, os materiais didáticos propostos às atividades, bem como o acompanhamento de tudo o que está sendo proposto a partir de um cronograma que estará à disposição neste ambiente. O Programa Nacional de Capacitação para Profissionais de Atendimento Pré-Hospitalar do Ministério da Saúde conta com uma formação semipresencial que, além dos recursos disponíveis no ambiente virtual, contará com livros, apostilas e atividades que serão desenvolvidas localmente em universidades, totalizando uma carga horária média de 200 horas. A organização a nível local deste programa está a cargo do Núcleo de Educação Permanente, supervisionado pelo Núcleo de Educação e Urgências a nível estadual. Procure já o seu Núcleo de Educação Permanente e faça a sua inscrição. É gratuito! O Núcleo de Educação Permanente e faça o Núcleo de Educação Permanente e faça o Núcleo de Educação Permanente e faça a sua inscrição.